Olá! Vou pra não te esquecer Cometi loucuras Mas não quero te perder Uma vez você me disse Tudo pode acabar Talvez um outro dia Procurou você Uma outra noite Uma outra vez Seus olhos Seus olhos Seus olhos Seus olhos Eu me lembro De tudo o que fizemos Eu me perdi a não simples olhar Noite que tudo estava certo Eu e você Eu e você Nunca vai acabar Talvez um outro dia Talvez um outro dia Eu e você 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se for fazer assim Mas dá pra escutar No final Se inscreva no canal E aí